Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fica falando do Eduardo, e sejam bem-vindos à minha conta Se você não me segue, já me segue aí Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de todos os meus conteúdos E hoje eu vim trazer um vídeo jogando Marretão com a minha irmã Fala oi Oi gente Gente, bora jogar uma partidinha aqui, gente, comigo Que fazia tempo que eu não gravo vídeo de Marretão aqui pra conta Então é isso, já me segue aí, gente, bora lá Gente, não deu tempo pra voltar não E agora? E agora? Gente, e é isso, né? Bora lá Que vai ser, que vai ser Não sou eu Ah não, gente, odeio esse mapa, fala sério, véi O mapa é um dos piores que tem que Mas o esgoto é pior, né? Pois é Achei um computador, pelo menos, eu já sabia que tinha um Por isso que eu... Não, bora ficar aqui, bora ficar aqui, né? Então bora lá hackear, vou sair daqui um pouco o vídeo Saiu! Bora lá pra próxima partida Gente, será que eu vou ser Marretona? Marretona Não sou eu Vou ver a melhor Marretona que é Eu vou botar aqui um site Que eu amo Então bora lá, né, gente? Bora lá Bora, tomara que eu pegue todas as pessoas Não sei Também só é duas pessoas, né, gente? Então vai ser essa partida rápida Mas é isso Porque Marretona tá demorando muito pra atualizar, gente Eu tô ficando com raiva do Mr. Wind Porque a gente tá de férias Aí quando vai atualizar Só se for quando volta de férias Aí não vai ter como jogar na atualização Aproveitar, né? Se Mr. Wind Ele pensa Não, eu acho que deve ser bom Ele não pensa na gente Ele não pensa Ah, tem alguém aqui Alguém passou por aqui Olha lá A menina Peguei no frango, gente E eu não tô ouvindo o negócio de hackear Porque eu abaixei o volume Vai aparecer barulho de fundo aqui pra vocês Então é isso Já peguei a menina Ai, soltou a corda Fica aqui, capi Fica aqui Leva o estigamento na brincadeira, gente Eu não vou salvar Não vai salvar? Não vai salvar? Não tô confiando Não vou salvar mesmo, não Chiara faz tudo o que quer Na hora que quer De repente, né? Imagina dois caras com ela, Liz Chiara? Achei A gente já passei por vários computadores, né? Olha o tanto de computador Que tem pra tu hackear sozinha Olha o tanto, meu Deus Só que eu ganho muita moeda Gente, tem mais Olha o tanto de PC extra que tem pra hackear Mas eu tenho que procurar essa Liz A menina morreu É, foi que não salvou a bichinha, né? Ah, coitada, gente Ela não salvou a menina Seu menina é mar Mar? Eu acho que eu sei onde você sabe Porque eu já procurei por quase tudo O que eu falei Não sei se eu sei onde você pode faltar Ah, bichinha, agora eu te vi Eu sei, acho que eu tava hackeando Ela hackeou o PC lá do meio Ela fica vendo na minha tela Ela fica vendo na minha tela Tu que fica vendo na minha? Sei de onde? Tu que fica vendo na minha? O que eu tô vendo na minha? Eu sei de onde? Tu que fica vendo na minha? Eu? É? Me poupe, né? Me poupe, né? Me poupe, bem poupada Me poupe, bem poupada Me poupe, querida Aham Tô me imitando Tô da hora Tô só me imitando Tô da hora Gente, ela é muito trapaceira Gente, ela é muito trapaceira Tá gravando Tá gravando Eu tô imitando ela, hein? Tô gravando Tô gravando Tô gravando, doida ré Onde é que essa menina? Tô bem escondida Só pode Tô mesmo Eu tenho a sua hackeia, não? Não Então, tipo, esse aqui tem, ó Tem uma coleção Aqui onde eu tô Vou ter um monte perto do outro Um monte Ah Minha querida Aqui tu não tá falando com a minha irmã, não Tá falando com a Pro A Pro Max Não Gente, é Eu acho Eu tô falando com a minha irmã Tá falando com a minha irmã Maria Pesazinho Não tô sabendo das histórias De pesazinho E aí Eu me permiti o vídeo também E tu foi pra esse lado Que vídeo Eu tô doida Ah, não Tô doida Tem um É que eu vejo aqui Mas tem ele Cadê essa tropeia? Olha Me atrapalhou Quando eu tava raquendo O meu Precioso Eu quero ver também Tive Agora tu não escapa Ramão Me fez que ele tava Eu me sentia comigo Só pode ser brincadeira É isso, véi Tenho certeza Não Ai, ai, ai Não deixa eu arracar Nem tu Gente, vamos fazer esse truque aqui Que eu faço Que eu me senti Comigo Nada que eu vi Ela só me dá pra fazer É por isso que eu rafo Eu faço Logo, direto Eu só faço Escrite Sim, querida Próxima partida Eu sou sobreviver Eu sou Maritone Gente, a minha irmã Maritone Ela vai querer se ligar de mim, né Mas como eu falo Ela não me ganha Maritone, ela entra bem aqui do meu lado Aí eu morro do coração Gente, acho que eu vou sair Porque eu nunca vou sair Ou mentira Você falou que ama Não, mas eu odeio Maritone Tomara, eu tô de cara, pá Ih, meuzinho Gente, ela é muito rapaceira Ela toda fica velha Gente, o mapa do aeroporto Vai atualizar, sabia? Não E, tipo assim Ele vai tá muito bom pra driblar Só que ele vai tá muito, tipo assim É, apertado Como se eu tivesse sufocado numa caixa É muito ruim isso que ficou Mas tá muito bom pra driblar a fera Gente, cheio de coisa nova Quem for fera nesse mapa aqui Atualizar Já peguei uma Ela já pegou uma pessoa, gente Vou ficar Comperando Não Não tô comperada Epa, 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 epa Quem foi que salvou a menina Peguei de novo Tava bem aqui pertinho Quase do lado Só que eu não tava compera Ei, Mara Eduarda Quem? De folha ou não é? Eu tô te vendo Tô vendo quem? Tá bem aqui Calma, deixa eu ver onde Tá aqui Mais uma Epa, Mara Eduarda E não sabe nem fechar a porta Essa porra Quem? Da menina Ela foi pega Não Ah tá, então é um burro aqui, né Ah tá, sabia Bora fazer uns Já achei quatro copitador Do teu lado, Mara Eu sei Sabe ou não foi Eu tô te vendo, sabia? Sabe Ai, negócio Gente, o negócio não tá indo Imagina ela vendo aqui Gente, o negócio não tá indo Ai, eu vou amar Gente, achei outro copitador O negócio não tá indo, velho Achei outro copitador Até as pessoas conseguem Mas do level baixo Eu nunca consegui Achei outro copitador A Maria Ai, consegui Consegui o quê? Consegui fazer Ó Gente, agora vamos lá Vocês vão ver a pro Nesse lugar A pro que é burra, né Você dá o que eu tô burra Fala baixo Tá falando que eu nem uma cachorra, né Tô sim Tô se contou, velho E tu é feia E tu é Ah, filha Como que tu fosse linda Como que tu fosse linda, né Ai, ai Tá muito feia Para, nojenta Minha filha, eu não vou te tutar, não Não, gente Gente, essa menina é doida Só pode ser Eu nem vi onde que ela tá Tu é rapidada Eu nem vi onde que ela tá, gente Só pode ser doida Mentirosa 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 Uma alçada e jogar Eu não sei de onde você jogar Mais que tu Eu não vi na tua tela, não Eu não vi na tua tela, não Eu não vi sua tela, sua vaga Vai perguntar Olha quem fala Olha quem fala Olha quem fala Olha quem fala Se não salvar, tu vai me pagar, viu? Eu vou salvar, não sei, não vou te pagar nada, não, filha. Foi pra salvar de graça, e pra te pagar, tem que pagar. E eu já sei onde que tá mesmo. Ai, que sorte, a minha coisa do meu lado. Foi, do seu lado. Foi, que até foi salvo já. Não sei. Onde que errou esse computador, né? Você nem que erro, né? Porque eu não tô vendo. Precisa ver. Claro. Eu só engoli no cabelo, gente. Né, percebi que tu come cabelo. Gente, ela come cabelo. Meu Deus, já coisaram aqui o negócio. Gente, ela come cabelo. Nós não temos. Gente, ela come cabelo. Oi, menina. Eu te vi, queridinha. Não, você não vai escapar. Quem já é? Uma menina. De branco. Sei não. De branco. Amigo, porra, 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 porra. E a outra menina tá tentando me dribar aqui. E ela vai cozinhar. Quer dizer, a menina é boot. E precisa ser boot pra te dribar. Só com um barcozinho até a orelha, não te driba. Eu nunca joguei com ela. Confia. Eu vou ficar aguardando na minha garagem. Eu vou ficar com uma peixe. Oi, Maria. Oi. Cachaceira. Cachaceira. Cachaceira, como assim? Falar pro pai. Gente, não. Olha que pessoa doida ré aqui. Eu me chamo de cachaceira. Você já pode ser maluco, gente? Oi. Eu entrei aqui. Aí eu fui ali. Aí eu dobrei aqui. Tô aqui na alta posse, perante tu. Mas as meninas. Só paga a mão na tua cara. Tata, 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 tata. Tá na alta posse. Aham.